A polícia prendeu ontem quatro elementos e apenas uma semana fizeram mais de dez vítimas de assalto. E depois da prisão da quadrilha, várias vítimas reconheceram os bandidos que você vê agora aqui no ar. Quatro homens e um histórico intenso no mundo do crime. Tudo foi comprovado nesta última segunda-feira, quando mais de dez vítimas foram à delegacia de plantão da Zona Norte prestar queixa do grupo, que vinha atuando principalmente em Pitangui, município de Extremóis. Vítimas que tiveram pertences levados pelos suspeitos, identificados como Ezequiel da Cunha Dias, Leonardo Vitorino Ferreira, João Paulo Venâncio e Francisco Canidé da Silva. Este homem, que preferiu não mostrar o rosto, foi um dos alvos dos criminosos. Foi à noite, estava na calçada, mexendo, sei lá, a internet, né? Aí a rua bastante movimentada, a pessoa saindo do colégio, carro, tudo. Aí parou o Celta, Prata, com um rapaz com uma arma, provavelmente com pistola, pelo modelo. E outro rapaz também com 38, passa, 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 sem querer acordo, pedindo para ficar de costas, aqui no outro. Cheio de arrogância, ignorância, pedindo para ficar de costas, aí caminhando, sem olhar nenhum momento para trás. As últimas vítimas do grupo, antes de serem presos, foram duas adolescentes, que tiveram os pertences levados, enquanto conversavam em uma rua de Pitangui. Elas preferiram não gravar, mas relataram os momentos de terror que viveram, trauma que jamais será esquecido. Os criminosos estavam exatamente nesse Celta de Cor Prata. Depois de cometerem o assalto em Pitangui, eles tentaram fugir. Vieram em direção à zona norte de Natal, mas não conseguiram. Foram detidos pela polícia, na Avenida Moema Tinoco. Eles vão ser autuados em flagrante, os quatro, o roubo. E o primeiro, os dois, já tem a passada de discriminação, um deles já foi, inclusive, autuado aqui. Foi quem assaltou diretamente o que achou na moça. E os demais a gente vai verificar, inclusive a possibilidade do carro. Tem alguns conhecidos mesmo na polícia? Tem, tem. Tem dois que já são conhecidos, já tem antecedentes criminais. Os suspeitos ficaram um bom tempo na delegacia de plantão Zona Norte. E a cada momento, mais vítimas apareciam na tentativa de recuperar os pertences. Muitos reclamando também da insegurança existente em Pitangui. Meu lugar está assim, está abandonado. Os policiais querem trabalhar, mas infelizmente... Muito complicado. Está bastante complicado. Obrigado, Pitangui. Agora veja só a estampa dos elementos. A estampa. Um, dois, três, quatro. Esse cara podendo estar lavando o carro, podendo estar fazendo algum tipo de esporte, podendo estar fazendo o que? Vendendo pamonha, vendendo canjica. E pamonha que nem nosso amigo. Mas não sei se sabe o nome daquele menino jovem que vende na Zona Sul, vende canjica. Jadson da pamonha. Jadson da pamonha. Cara jovem, rodazão na Zona Sul todinha. Vendendo pamonha. Hein? É? E aí fica esses camaradas assaltando. Os caras bem parecidos, podendo estar aí numa boa. Meu irmão, não adianta você estar usando uma moto que ela foi roubada. Não adianta você estar com a corrente no pescoço, com a corrente que foi roubada de alguma vítima. Cara, vamos trabalhar. Por mais que você ganhe um salário mínimo, tem gente que ganha um salário mínimo. Isso não é o toquice, não é fuleiragem que eu vou falar. Mas tem gente que ganha um salário mínimo e tem dois, três meninos. Sobrevive. Mas não rouba, cara. Mas não rouba. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Como? Você coloca, 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 coloca. Aumenta a imagem deles aí. Aumenta a imagem deles aí. Você reconhecer esses caras aí. Olha, presta atenção pra gente fazer aí aumentar a ficha desses camaradas. Dá pra ver quanto tempo mais eles foram. Pelo menos dois, segundo o doutor. O doutor, como é o nome do doutor? O Aldo Lopes disse que dois deles já são conhecidos da polícia, né? Dois deles já são conhecidos da polícia, que tem aí passagem pela polícia. Agora o pessoal da Ridinha, o pessoal que estava reclamando de muitos assaltos aí. Veja aí a imagem desses caras, se vocês reconhecem. E vão à delegacia, a partir de agora, pra que aí os crimes dele possam juntar um ao outro. E aí eles vão responder por cada crime, tá? Por cada assalto. Cada assalto é um crime diferente, tá?